Deus, eu quero consagrar este casamento ao Senhor. A Tua Palavra diz que através da oração todas as coisas são santificadas e abençoadas. Nós estamos aqui pedindo a Tua bênção, Senhor. Estamos abençoando os dois. Deus, eu quero consagrar este casamento. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Carine, estou cumprindo o que eu te prometi. Que eu traria no altar e te faria minha esposa. Quero dizer que você é um sonho de Deus para a minha vida. Eu estou realizando o que Deus me prometeu. Antônio, quero te dizer que você também é um presente de Deus na minha vida. Agradeço a Deus por estar realizando o meu sonho e você é resposta de oração para os meus sonhos. Também quero te dizer, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, também pousarei. O Teu povo será o meu povo e o Teu Deus será o meu Deus. O Teu povo 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 será o meu Deus. Legenda por Sônia Ruberti